Olá! Estamos aqui para mais um vídeo no Show de Bola. É isso. E, Ale, hoje a gente vai fazer a nossa carreira, né? É isso. A gente vai ter um time agora, nós seremos técnicos de um elenco e iremos mostrar todas as novidades do Modo Carreira pra vocês. A gente vai desbravar tudo, a gente fez um checklist aqui, ó, de 10 coisas legais que tem no FIFA 21 no Modo Carreira e a gente tá começando agora. Vai! Então já montamos o nosso técnico, aquele cara do cabelo grisalho, com aquela barba preta, basicão. Mais conhecido como Show de Bola. É isso. Nome e sobrenome, temos. E também já escolhemos o time que a gente vai usar aqui, né? Nessa temporada nossa. Mas você é aquele time que subiu pra Premier League, né? O Leeds United. Vamos, Leeds! Tamo junto, hein? Bora! Bom, pra gente começar, vamos falar primeiro do novo treinamento ativo, que é o que o Futebolack tá jogando. Inclusive, tomou um gol agora, como você tá vendo aí. É você agora pode agendar o treinamento do seu jogador. Então, tipo, você tem todos os dias da semana, menos o dia de jogo, pra ele tá treinando e melhorando o seu preparo. Não é isso, Futebolack? Exatamente. E esse treinamento é dividido em três partes, onde você pode tanto simular o treino, como você pode jogar esse treino. Então, tudo depende de você, porque se você joga, às vezes você consegue ter uma nota maior. É isso. E às vezes simulando, pode ter uma nota pior. Então, vai muito do que você quer do seu tempo e tudo mais. Simulação de partida interativa, que era uma coisa que a galera vinha pedindo muito pra colocar, que é você tá acompanhando a partida igual a gente tá vendo agora, simulando uma partida, e aí, do nada, você aperta o botão e, ó, você vai pro jogo. Você faz assim, ó, é isso. Ó lá, vai continuar o jogo da onde tava, só que você vai estar jogando. Pega esse lançamento, Futebolack. Recebeu. Tá fácil pra você. Tá fácil, faz o gol. Faz o gol, Futebolack. Isso, garoto! Esquece, mano. Esquece. O papai, é isso. Bem demais. A galera tava pedindo muito, FIFA atendeu, então no 21 você pode entrar e continuar a partida da onde você tava assistindo, beleza? Próximo tópico é o melhoria na transmissão. Bom, tá todo mundo ouvindo que é o vilane que tá narrando, não é mais o Tiago Life. O Caio Ribeiro segue comentando, essa é a dupla que a gente tem que amar e respeitar. Mas também, muitas coisas mudaram, como, por exemplo, o mosaico. Exatamente. Temos o mosaico, temos uma interação diferente agora na narração. Sim, eles vão contar mais histórias, histórias novas. A gente tem também hino novo, a gente tá acostumado a ouvir You Never Walk Alone. Tem também no FIFA agora. Assim como muitos outros hinos, então, meu, tem muita coisa nova na transmissão. Tá muito da hora. Com esperança no coração, jamais esse time vai caminhar sozinho. Falando ainda da partida, depois que a gente já invadiu aqui, a gente quer mostrar também que tem três novos tipos de você iniciar uma partida, que é... Jogar partida, simular partida e a simulação rápida. Vamos passar um pouquinho pelos três pra gente ver como é que tá. Jogar partida, Fute Black. Jogar partida. Bom, depois que você faz o treino do FIFA, a partida realmente começa como se você estivesse... Como se você estivesse jogando, não. Você tá jogando. Então, é você ali no comando. E depois? E se você aperta o Start, você entra aqui em simular o resto do jogo. E essa seria a simulação da partida, quando você clica na simulação da partida. Exato. Lembrando que você pode voltar e comandar o jogo a qualquer momento. Exatamente. E tem a simulação rápida, que você só clica ali, ó, e pá. Você já sabe o resultado da partida. E para o resultado. Pronto. E você já sabe que você ganhou, papai. Só sai comemorando aqui. Ó, saindo um pouquinho das partidas em si, a gente vai focar nos jogadores, porque a evolução deles também mudou para o FIFA 21. Bora, Blacks? Bora. Você entra aqui na central de elenco. Escolha algum jogador do seu time, né? Quem que a gente vai melhorar aí? Mano, eu gostei muito desse cara aqui, o Clitch. Clitch? Você entra nele, plano de desenvolvimento. Imagina que o jogador está equilibrado. Então você pode querer colocar ele como um cara mais armador, um cara mais rápido, um meio campista que vai ser aquele volante ladrão de bola, ou um elemento surpresa. Nesse caso aqui, vamos colocar ele para ser um jogador mais rápido. E aí, isso também vai fazendo com que ele se desenvolva, né? Exatamente. Porque se ele não está na posição que ele realmente atua, ele vai ter que melhorar para ele atuar bem. Então ele vai ter que evoluir. Então, agora ele vai ser um cara que vai ser treinado para ser o motorzinho do time. Top. Ah, uma dica legal é assim, quanto mais novo for o jogador, mais fácil dele se adaptar a uma posição nova. Então, se você pegar um velhaco que está acostumado ali a jogar na lateral, dificilmente ele vai se adaptar ao meio de campo, ou enfim, qualquer outra posição. Então, foquem nos jogadores novos do seu time, porque aí você pode ter cartas coringas, digamos assim. Ele pode se adaptar a qualquer posição. Certo, Black? Certo. Tem mais facilidade para aprender quem é mais novo. A gente vai falar do que agora? Agora vamos falar sobre o ritmo de jogo. O ritmo de jogo, ele é muito importante primeiro, para ele se manter eficaz nas partidas. E se ele estiver de 0 a 50, é porque ele está bem mal. E se ele estiver de 50 a 100, é porque ele é um jogador que está preparado. Obviamente, aquele cara, como eu já falei, que vai estar eficaz para não ter erros nos jogos. É isso. Então, se o seu jogador está abaixo da média, né, até 50, você tem que pôr ele para jogar, para ele pegar o ritmo de bola. E, além disso, uma coisa muito legal desse novo FIFA 21 é que agora você tem o feedback do jogador, que o ritmo de jogo conta muito, para saber se ele está bem ou não. Conta a moral dele, se ele está top, numa nice ali. E também conta se ele está jogando a posição preferida dele, porque é isso, é igualzinho um time de futebol. É. Se o cara não está jogando a posição, se ele está sem moral com o técnico, se ele está sem ritmo de jogo, ele não vai bem. Então, tem que sempre estar balanceando esses três elementos. É o FIFA trazendo a realidade para o jogo, né? Só para dar um exemplo, por exemplo, a gente está com o Cooper na tela, está vendo que ali no ritmo de jogo ele está com diamantinho 69, então ele está acima da média, mas ele pode melhorar com certeza, tem que pôr ele para jogar, tem que fazer ele fazer uma média com o treinador, ele na posição dele, então é isso. E ele está diferente do Hernandes, que ele já está feliz, está com 74 de ritmo de jogo. É um jogador que está excelente, né? É isso. Importantíssimo, Fute Black, cronograma. Um time não vive sem um cronograma. Tem que ter agenda semanal. Dia de treino, dia de descanso, dia de preparo. Então, você sabe, aquele cara que jogou no dia, no dia seguinte, tem que recuperar, tem que estar tudo muito alinhado e isso é uma coisa legal no FIFA 21 novo, que dá para você programar exatamente o que você quiser. Mostra para nós, Fute Black. Caramba, tem descanso, tipo, hora do sono, recuperação, que da hora. Aqui onde tem o amistoso, aqui tem o dia de treino, mais descanso, treino, descanso. Está descansando muito esse time, não vai ganhar assim. Eu gosto de treinar. E assim a gente pode mudar, tá ligado? A gente pode definir se um dia de descanso pode ser um dia de recuperação ou pode ser mais um dia de treino. Então, tipo, tudo depende de como o técnico vai querer que o time esteja. Total. E também do ritmo de jogo. A agenda da semana elenca três coisas importantes, que é o preparo físico, o ritmo de jogo e também a moral dos jogadores, que é meio aquele feedback que eu acabei de explicar para vocês. Então, isso tem que estar muito alinhado para tudo estar verdinho e a sua semana, o seu time consiga fluir muito bem para fazer bons jogos e você melhorar no seu modo carreira, certo? Então, galera, antes de a gente ir para as últimas duas dicas, a gente já quer que você se inscreva no canal, compartilha com todos os amigos e não esqueça de deixar o like que também é muito importante para a gente. Outra coisa muito importante, como a gente está começando a construir a identidade do canal, comenta aí o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, sugestões do que a gente pode fazer, que a gente está aberto para receber esse carinho de vocês, beleza? A gente quer fazer um conteúdo muito da hora para você que está aí. Então, estamos juntos. Show? Bora continuar? Faltam duas super dicas aqui do modo carreira e a primeira delas é sobre... É, tipo, demóvel... É muito a vida real, né? Aí agora eu posso adicionar a cláusula de venda, posso ajustar os valores ou uma troca de jogadores que talvez seja interessante para a gente. Olha só, vamos trocar, depois a gente pega ele de volta qualquer coisa. Eles querem um meio campista, então vamos atrás de um meio campista também. Também. Idade. Putz, eu acho que vale a gente pegar um novinho, hein, para a gente adaptar ele ali. Então vamos aqui no... Homer Byron. Byron. A gente não sabe falar o nome dele, mas como ele vai ser o nosso jogador, né, do time, daqui a pouco ele pode falar com nós. Ih, não deu certo, Fude Black. O cara ficou bruxão, Chup. O cara mandou cut-se a Deus e vazou. O cara vazou, mano. Que isso? É isso, mas foi só para mostrar para vocês que também dá para envolver um jogador na troca, né? Você pode pagar uma grana e pedir um jogador, enfim. E também, agora dá para você trocar jogador por jogador sem grana, que é uma coisa nova no FIFA 21. É, Ale, trouxemos todas as novidades para o pessoal de casa. O modo carreira está zerado aqui. Exatamente, só tem novidade muito da hora, a gente curtiu para caramba. E esse foi o vídeo de hoje, né? É verdade, semana que vem a gente vai começar realmente a jogar o nosso modo carreira, então fiquem ligados que tem coisa boa vindo por aí, ó. Se você não tem o FIFA 21, o link está aqui na descrição, na mosca. Clica lá e já garante o seu. E assim, só para completar, a gente está sem máscara, porque a gente está seguindo todos os protocolos do Covid, estamos testados, então está tudo show de bola, beleza? Não sai do vídeo não, que vem novidade por aí. Novidades da semana! A versão funk hoje, vai. Exatamente, só vai. Galera, eu estou aqui e hoje eu vou mandar para você. Vamos falar hoje do Team of the Week. Não me arrumou nada com nada. Desencana, desencana. Desencana, desencana. Essa não é a nossa praia. E assim, a gente vai mostrar para vocês que alguns jogadores que estão na seleção da semana, Team of the Week. Exatamente. E já vamos começar falando com o quê? Tivemos seis jogadores da Premier League. Seis. E já vamos falar de um que eu achei maravilhoso. Qual? Harry Kane. O Tottenham. Furacão. Harry Kane. A piada foi... Horrorosa. Foi horrorosa. Fala para mim. Harry Kane deitou em cima do Manchester United, fazendo três gols, e o Tottenham aplicando uma goleada incrível. É isso mesmo. E temos também ele, Lewandowski, o rei da dancinha. Fez quatro gols, a nota dele subiu de 91 para 92, o moleque estava voando. E já que você meteu da Bundesliga, temos também o menino Haaland, que como sempre meteu os golzinhos dele e esteve na seleção da semana também. Mas a gente tem brasileiro nessa semana. É disso que eu gosto dos homens no Brasil. Isso. Davidson fez três gols e também teve a nota dele aumentada. A nota dele subiu e ele está lá representando o Brasil. Quem você acha que vai estar na semana queim? Mano. Ah, velho, nem morro. O menino Ney, obviamente, é um menino que eu amo tanto. Você ama tanto, hein? Eu amo muito. Só para te contrariar, o Mbappé vai estar e o Neymar não vai... Nada contra, viu, Ney? Estamos juntão aí. Mas é isso. Eu acho que o Mbappé vai estar e se você acertar ou eu acertar, você errar ou eu errar... Castiguinho. É isso. É disso que o Brasil gosta. Aí a gente resolve o castigo depois e depois eles vão ver o que vai acontecer no próximo vídeo. Mas... Hoje é um dia muito, muito, muito importante porque é o lançamento mundial do FIFA 21. Então se você ainda não garantiu o seu, o link está aqui na descrição. Você clica lá, baixa, compra e aí, mano, é só sair jogando. E a gente já vai agora embora porque a gente quer jogar, né? É isso. Então é isso. Até semana que vem? Não, 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 não. Ah, toma. Tchau, tchau. Tchau, gente.